A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, em todos os meios de comunicação Que é o problema do plástico E dos microplásticos E, portanto, foi esse grande desafio Que eu agradeço, de facto, à Fundação Para responder E também, claro, agradeço a presença do Luís Que já conheço há bastante tempo Queria, portanto, em resposta à sua pergunta O plástico é, de facto, aquilo que é mais visível E, portanto, isso também explica Porquê é que, em tão pouco tempo De facto, se tornou um problema Tão grande para tanta gente Ele é visível, não é? Portanto, não temos que perder muito tempo a explicar Enquanto que outras substâncias químicas, por exemplo Que estão dissolvidas na água e que não se vêem E que também são muito preocupantes E têm elevadíssima toxicidade De facto, essas não dispõem a essa questão À maioria das pessoas Porque simplesmente não são visíveis Portanto, aquilo que nós vemos É absolutamente determinante Para a maneira como nós encaramos estes problemas Mas há aquilo que vemos menos Os microplásticos são menos visíveis Sim, os microplásticos são menos visíveis No entanto, houve o cuidado Na definição de microplásticos Incluir dimensões que são visíveis Portanto, os microplásticos são partículas Que têm dimensões inferiores a 5 milímetros Portanto, meio centímetro A 5 milímetros é perfeitamente visível E essa é a razão pela qual Se chama microplásticos É estas partículas É para que elas possam ser vistas pelas pessoas Porque, de facto, a definição micro Não se aplica corretamente aqui neste caso Devia ser algo que se vê ao microscópio Mas neste caso foi absolutamente intencional Que incluíssem, portanto, dimensões ainda visíveis No sentido de chamar a atenção das pessoas E vemos onde? Nos animais Em diversas dinâmicas do mar Onde é que os encontramos, os microplásticos? Os microplásticos estão em todo lado Portanto, podem ser encontrados em todo lado Nós começámos por Obviamente, fomos despertos Para a questão dos microplásticos no oceano Para a sua presença nas praias Para a sua presença no interior dos organismos que os ingerem E depois também para a sua presença Nos solos, nos solos agrícolas Nos lagos, nos rios No cume das montanhas, na atmosfera E, portanto, nos alimentos que usamos Muitos deles cotidianamente E, portanto, os microplásticos, neste momento, pode-se dizer Com propriedade que estão, de facto, em todo lado Estão disseminados Luís, gostava de ouvir sobre, globalmente, esta temática da poluição De plásticos O oceano de plástico, no fundo Que nos traz aqui esta feira do livro Sim, pois, esta questão do plástico E dos microplásticos e nanoplásticos Os ainda mais pequenos É uma questão extremamente grave Porque, tal como disse a Paula Está espalhado por todo o globo Inclusivamente, quando se mergulhou a 6 mil metros Nas marianas, encontraram-se Já espécies marinhas Contaminadas por microplásticos Portanto, o que é que se tem que fazer Relativamente a isto? Esta é uma das preocupações Que as Nações Unidas têm tido Porque, uma vez que isto é um problema global A única maneira de nós atacarmos o problema É tendo uma atitude global comum E uma responsabilização comum No sentido de atacar este problema Nesse sentido As Nações Unidas têm feito Uma série de desenvolvimentos Por exemplo, houve o lançamento Da década das Ciências do Oceano Possivelmente sustentável Na qual um dos objetivos O objetivo societal logo que salta É o combate à poluição marinha Portanto, e é também o primeiro desafio Que aparece em termos dos desafios da década E agora, quando houve a Conferência dos Oceanos Foi um dos temas centrais O primeiro diálogo interativo Foi sobre a questão da poluição marinha Portanto, o facto de eles se encontrarem Em todo o globo O facto das correntes oceânicas Fazerem com que a poluição Que surge num local Se espalhe por todo o lado O facto de eles serem Nomeadamente os visíveis Criam aquelas ilhas de plástico Como sabe que existem várias A mais conhecida Já vamos falar sobre isso É do Pacífico Mas há várias Mas o maior problema São aqueles que nós não vemos Luís Mas acha que a resposta É uma resposta diplomática Multilateral Da ONU Ou é uma resposta Que nada se faz Sem Digamos Um ativismo dos cidadãos Olha A questão é a seguinte Isto começa tudo Se nós quisermos Desolver este problema A atitude do cidadão É absolutamente crítica Aliás Porque é muitas vezes A atitude do cidadão Que faz com que os políticos Tomem as decisões No entanto E portanto Tudo o que tem a ver Com o ativismo Que chama a atenção Para o problema Nomeadamente O que tem aparecido Na comunicação social Há imagens Extremamente sugestivas Aquelas De mamíferos Cetáceos Marinhos Presos em redes Em artes de pesca Aquela do cavalo marinho Com a cotoneta Etc Quando imagens Por exemplo Quando se abre Uma ave marinha Ou um animal marinho Qualquer Onde temos Estómagos cheios de plástico Obviamente que isso É algo que diz Qualquer coisa Diretamente às pessoas E portanto É crítico Avançar por aí E mostrar isso Nesse aspecto Toda a pressão Que digamos A sociedade em geral As ONGs Têm feito nesse sentido Têm feito com que os governos Se alertem para este problema Sem isso Isto não seria feito Agora É necessário Que da parte Dos governos Uma vez Que sejam alertados Para este problema Tomem as medidas E desenvolvam E criem a legislação Necessária E a fiscalização Dessa legislação Para que efetivamente Se possa fazer um combate Porque depois Sem legislação Não conseguimos fazer nada Pois Paulo O problema é este Que eu queria colocar Ou seja Nós estamos a pensar Num processo Em que temos que ter Tratados Protocolos Legislação Global Mas depois Todos os mecanismos Que sabemos Necessários São difícil A aprovação Por exemplo Nós neste momento Em Nova Iorque Estamos a debater O tratado Para o alto mar Que é algo Que já estava Definido Há 12 anos E andam a discutir Esse processo E este ano Foi aprovado Um tratado Internacional Pela ONU Em março Exatamente Sobre a questão Dos plásticos E se faz Alguma diferença Paula Daí a implementar O tratado Não vai Demasiado tempo Porque os processos Deste género Até na questão Climática Tem passado Muito pela aceleração Que os cidadãos Vão dando Aos processos É claro que sim Eu concordo Com o Cic E realmente Tudo leva muito tempo Não é só Enfim a construção De um tratado Que leva muito tempo Tudo leva muito tempo Nós quando temos Um problema E o queremos resolver Queremos resolvê-lo Rapidamente E portanto Há muitos entraves Tudo aquilo Que aparece No nosso caminho São obstáculos Difíceis de ultrapassar É difícil E-me juntar A vontade Das nações Isso é uma coisa Obviamente óbvia Não é? E portanto Eu considero Na mesma Que de facto Ter-se conseguido Obter o acordo Para a construção De um tratado Que de alguma maneira Obrigue os governos A examinar O ciclo de vida Do plástico Desde que ele é fabricado Até ao seu resíduo Digamos assim Eu acho que isso É notável Mesmo que leve Muito tempo A que se consiga De facto Implementá-lo Porque entretanto Vai-se criando Um momento Não é? Portanto Vai-se vencendo Alguma inércia Vai-se falando Nas coisas E de alguma maneira As coisas Passam Não é? E as pessoas ouvem E isso Quer queiramos Quer não Cria alguma dinâmica E eu penso Que isso é muito importante Há um capítulo Do livro Que é sobre Legislação e políticas Exatamente sobre isto A questão que eu coloco é Isso por exemplo Do lado português Faz-se a diferença Fazermos alguma coisa Específico português Sobre esta matéria Sendo tão global Que a diferença Faz um país Todos os países São importantes Isso é quase É quase como dizer Ah eu tenho aqui Esta garrafa de plástico Mas enfim Sou só eu Agora vou usar esta Mas sou só eu Que vou agora Pôr na reciclagem Que é que isso interessa Não vou pôr Vou pôr-nos já Aqui no lixo Não é? Pois há Dez milhões de pessoas A fazer isto Não é? Portanto é a mesma coisa Não é? O papel de Portugal É importantíssimo Como é também O dos países Que concordaram Em fazer este Assumiram este compromisso E é tanto mais importante Como é que eu ia dizer isto? Gostou-me um bocadinho Articular esta ideia Que é a ideia De que nós estamos Todos juntos nisto Não é? Apesar de estarmos Com velocidades diferentes Velocidades de desenvolvimento Não é? Portugal Se quiser Estamos aqui Na Europa Estamos Enfim A fazer um trabalho Bastante bom Apesar de tudo Não é? Embora possa Enfim Há opiniões contrárias Certamente Estamos muito A fazer muito melhor Do que a maioria Dos países do mundo Não é? Portanto A Europa vai à frente A Europa vai à frente E é importante Que não fosse Só a Europa à frente Não é? É importante Que não fosse Só a Europa à frente Era importante Por exemplo Que todos os países De baixo rendimento Não é? Portanto E que são na verdade Os países Que mais contribuem Com plástico Para o oceano Que pudessem Implementar A sua própria gestão De resíduos Não é? Ou que Não tendo meios Para o fazer Fossem ajudados Por quem tem esses meios Para no fundo Contribuir Para que menos plástico Chegasse ao oceano Portanto Ou seja Há muita desigualdade Não é? Portanto Eu acho Enfim Vou mesmo dizer isto Também A questão da poluição Em geral E do lixo marinho É uma questão De pobreza Não é? Portanto Está muito associada À pobreza Os países mais pobres São aqueles Que mais poluem Porquê? Porque não têm sistemas De tratamento de resíduos Não é? Porque são obrigados E as pessoas Deitam o lixo Onde calha Obviamente Não têm solução E portanto Eu acho Que essa desigualdade Tem que começar A desaparecer Ela contrasta imenso Com o excesso De consumo Que nós temos Nos países desenvolvidos E isso tem que Não devia ser assim Devíamos encontrar Alguns Um equilíbrio Isso leva-nos também À forma como Os países Que querem crescer Os países em desenvolvimento Estão a fazer Esse crescimento Estão a consumir recursos Estamos a falar Por exemplo De grandes países Na Ásia Que têm Exatamente Este desafio Luís Como é que vê A forma Como é que se pode Encompassar Como é que se pode Colocar toda a gente No mesmo compasso Ao nível Por exemplo Do que a Europa Se consideramos Que a Europa É a ponta de lança Neste ponto Pois Isso é uma pergunta Extremamente pertinente Que a resposta Não é nada fácil Porque Obviamente Que nós A nível Por exemplo Da Comissão Sociográfica Intergovernamental Uma das coisas Que fazemos É capacitação É um dos grandes Programas que nós temos É de capacitação Para os países Em desenvolvimento Mas essa capacitação Em si Pronto Tem financiamento Há mecanismos De financiamento Mas incide muito Num alerta Para os governos Desses países No sentido De eles próprios Investirem Com apoio Também exterior Em tudo O que tem a ver Com a prevenção Portanto A mitigação Dos impactos De riscos marinhos A mitigação Do impacto Da poluição marinha Que eles próprios Produzem E eles criarem Sistemas De tratamento De resíduos Etc E portanto Haver também Transferência De tecnologia Dos países Mais envolvidos Para os países Menos envolvidos No entanto Como se sabe Um dos objetivos Da agenda 2030 Para o desenvolvimento Sustentável É exatamente Esta erradicação Da pobreza E aqui Nós temos Duas contribuições Muito importantes Para a questão Neste caso Estamos a falar Da poluição Da poluição Marinha Que é por um lado Dos países Como estava a dizer A Paula Dos países Muito desenvolvidos Dos países Ricos Que por excesso De consumo Apesar de terem Alguns sistemas Já implementados De tratamento De resíduos Acabam por ter Para encontrarmos Para encontrarmos As soluções Para tentarmos Resolver este problema Precisamos Transferir Tecnologia Precisamos Da transferência De tecnologia E digamos Esse é um dos objetivos Da COI Portanto E a nível Das Nações Unidas É ver esta transferência De tecnologia E do conhecimento Científico Dos países Mais ricos Para os países Em desenvolvimento Isso é fundamental Agora Vai demorar Muito tempo A esbatermos Estas diferenças E sem Se esbaterem Estas diferenças Mesmo a nível Económico E social Vai ser muito difícil Porque digamos Controlar este problema Porque podemos Controlar num local Mas quer dizer Se ele não for Controlado noutros locais Por exemplo As correntes marinhas Espalham o material Por todo o mundo E portanto Sim Paula É importante explicar Este processo Que tem a ver Com as origens Poluindo o rio Acabamos de poluir O oceano Como é que se forma Toda essa mancha De plástico Que encontramos No oceano Bom Essas Essas ditas ilhas Não é? Ilhas de plástico Que não são Verdadeiramente ilhas Mas mais uma Uma sopa De plástico Formam-se Devido à circulação Oceânica Muito simplesmente Porque Esses plásticos Eu quero fazer aqui A ressalva De que estou a falar De plásticos Que flutuam Porque nem todos Flutuam Não é? Mas os que flutuam São portanto Partindo do princípio Que são expelidos Pelos principais rios Não é? Enfim Que vêm de terra Não é? Porque é de onde se pensa Que vem a maioria Dos plásticos 80% É uma das estimativas Esses plásticos Ao entrarem Na circulação Oceânica Acabam por se acumular Preferencialmente Em determinadas zonas Do globo Chamadas giros Essas zonas Do globo Essas zonas Portanto Há cinco Não é? Portanto No hemisfério norte E no hemisfério sul Duas no pacífico Duas no atlântico Uma no índico E em todas elas As expedições Que foram já feitas Comprovam de facto Que existe Uma acumulação Preferencial Desses plásticos Flutuantes Nessas zonas A maior delas É Portanto A grande ilha De lixo Do pacífico norte Ao qual Não será estranho Evidentemente Todo o lixo Que é escoado Na costa asiática Que eu penso Que alimentará Bastante essa mancha Nós conseguimos saber De onde vem esse lixo? Claro que não Não conseguimos saber Essa é uma das questões Quer dizer É praticamente impossível A não ser que haja Uma etiqueta Por sorte Encontrermos uma etiqueta Que nos permita Relacionar esse objeto Com algo Que só existe Num dado país Portanto Isso é altamente improvável É muito difícil Não há nenhum marcador Específico Que nos permita dizer Este bocado Sobretudo se forem bocados Este bocado de plástico Veio de determinado sítio Há modelos De circulação Que explicam De certa maneira O que é que Enfim O que é que pode acontecer Mas eles Eles próprios Têm também Um grande erro E portanto Torna-se muito difícil Dizer Este plástico Veio daquele sítio E é possível Limpar essa mancha? Há quem pense que sim Eu Enfim Há um projeto Muito mediatizado Que é o The Ocean Cleanup Que tem construído Equipamento No sentido De vir a trabalhar Em alto mar Para recuperar Precisamente O lixo Da grande mancha De lixo Do Pacífico Norte E têm feito Alguns ensaios Na sua maioria Não muito bem sucedidos E eu penso Que há vários problemas Não só em trabalhar Em alto mar Evidentemente Será muito difícil As quantidades De plástico São enormes O interesse Que esse plástico Tem para a reciclagem É nulo Porque é um plástico Que está envelhecido E portanto Não tem qualidade E portanto Provavelmente Teria que ser Ir para a terra Ou ser incinerado Além disso Existem já Nestas grandes ilhas Oceânicas Comunidades De organismos Que lá vivem Porque Num oceano aberto Não há refúgios Não há estruturas Nenhumas E portanto Visíveis Há vida ali no lixo? Há muita vida no lixo E portanto Muitos animais Se refugiam já Nessa sopa de plástico E esses animais Atraem predadores E portanto Podemos dizer Que existe já Uma comunidade A viver aí Portanto É muito difícil Depois Ao Digamos Ao limparmos Esse lixo Não Não afetarmos Também Essa biodiversidade E portanto Teria que haver Esse cuidado Em separar O plástico Dos animais O que é Bastante difícil Penso eu Luís pode colocar A questão bom Não há nada a fazer Aquilo é É difícil de resolver Essa equação Há muito a fazer Há muito a fazer E novamente Eu diria Que aqui Há dois aspectos Muito importantes Portanto Em primeiro lugar É esta questão Da literacia De informar As pessoas Sobre o que é Que existe Se informarmos As pessoas É a forma Das pessoas Se aperceberem Dos problemas E fazerem Uma pressão Para que haja Uma ação Nesse sentido Os problemas Difíceis São problemas Para ser resolvidos Eu lembro-me Que aliás Trabalhei muito Com o doutor Hipólito Monteiro Por acaso Está aqui E que dizia Sempre Quando nós Começamos a trabalhar Difficulties Are things To overcome Ou seja As dificuldades São coisas Para nós vencermos E também O professor Mário Ruivo Tinha sempre Essa posição E portanto O que é Que nós devemos Procurar E uma das coisas Que estamos A procurar Com a década Das ciências Do oceano Possivelmente Sustentável É exatamente Que haja Um investimento Na ciência Para que Se procurem As soluções Para resolver Estes problemas Por exemplo Alguns destes Plásticos Que têm dificuldade Por exemplo Em serem reciclados Em serem retrabalhados Etc Está a haver Iniciativas Completamente Um bocadinho Fora da caixa Por exemplo Uma que nós Tivemos Até numa sessão Que organizamos Aqui na Academia De Ciências A Agência Internacional De Energia Atómica Está a utilizar Tem um programa Dedicado aos plásticos Utilizando radiação gamma E outros tipos De radiação ionizante No sentido De conseguir Degradar Alguns destes Plásticos marinhos E conseguir Reciclá-los De alguma forma Transformando-os Noutras espécies De plástico Eventualmente Com outras aplicações Ou seja Há um manancial De soluções possíveis E algumas Que nós ainda Nem sequer sabemos Que têm que ser Encontradas Para isto A limpeza Destes pontos pontuais Como são Zonas visíveis Em certa medida É mais simples Até do que a limpeza Dos microplásticos Que existem no oceano No entanto Como dizia a Paula Estão-se a criar Estes ecossistemas Já nestas zonas Torna-se extremamente Difícil Separar O trigo do joio Neste caso E portanto É um processo Extremamente difícil Agora Acho que se tem Que começar E está-se a começar E a ideia É que todos juntos Vamos conseguir Paulo Também queria falar Da ciência Porque há também Uma parte No livro Onde fala-se Sobre isso Sobre os contributos Que a ciência Pode dar Para este combate Digamos assim Quero dar-nos Alguns exemplos Luís já aqui Falou de alguns Em primeiro lugar Eu queria dizer Que nós Não conhecemos Exatamente As quantidades Todas de plástico Existem no oceano E portanto Esse é um Dos primeiros Contributos Mas sabemos Que há muito A ciência Tem aqui Um campo de ação Muito grande Em termos Eu diria Das soluções Portanto Não só em termos Da biotecnologia Da biorremediação Portanto Utilizando Por exemplo Bactérias Que sabemos Que degradam O plástico Porque o plástico É um material orgânico Portanto A origem do plástico É orgânico E portanto Ele é degradável Por bactérias Algumas bactérias Especializaram-se nisso Claro que Esta taxa de gradação É extremamente lenta Portanto Por isso é que nós Temos tanto plástico Mas portanto A ideia é Extrair Alguns enzimas Que essas bactérias E não só bactérias Também fungos E outros organismos Algumas larvas De inseto Que têm enzimas digestivos Que destroem o plástico E portanto A ideia é Capitalizar Digamos Essa Essas moléculas No sentido Que elas possam Trabalhar Para nós E de uma forma Mais rápida De maneira A que possam Constituir-se Como solução Que não são Estamos muito longe Que elas possam Ser uma solução A indústria Que está a fazer Essa investigação É a academia São as duas As duas vertentes É a indústria Evidentemente Que lhe interessa Também Mas principalmente A academia É onde se faz A maior parte Da investigação Em termos Desta biorremediação Outro tipo De investigação É a criação Por exemplo De novos plásticos Novas moléculas De plástico Que possam Substituir o plástico Tal como o conhecemos Tem sido muito difícil Os plásticos Biodegradáveis Normalmente Não têm as propriedades Que nós queremos Que o plástico tenha Não se degradam Com facilidade E não são recicláveis E portanto É tudo muito difícil Mas Eu estou convencida Que com o tempo Surgirão Certamente Novas Novas moléculas Que poderão Então vir ao encontro Daquilo que nós Precisamos Porque o que acontece Hoje em dia É que se chama Biodegradável A tudo o que não é Plástico Fóssil Digamos O plástico De origem No petróleo Portanto O plástico Por exemplo Que tem origem Na matéria orgânica E que muitas vezes Não é degradável De maneira nenhuma Por exemplo Só porque foi feito A partir De um De um Enfim De um organismo Como a cana-de-açúcar Por exemplo Faz-se polietileno De cana-de-açúcar Esse polietileno É uma polimerização Do etileno E é uma molécula Exatamente igual À do plástico Fóssil E portanto Não se vai degradar nunca No entanto É um plástico De origem Biológica E portanto Há aqui uma Também Como é que quer dizer Uma terminologia Uma Que é confusa É confusa para o consumidor Portanto Não há informação Muito clara A informação É confusa As pessoas As pessoas Não compreendem E muitas vezes Não sabem Se estão sequer A fazer a escolha Certa Aqueles que estão Mais preocupados Com as questões ambientais E que leem os rótulos E querem perceber Mesmo esses Não conseguem perceber Então como é que vão Resolver isso? A indústria Fará essas opções Se elas estiverem disponíveis E portanto compete À indústria Disponibilizá-las Está a melhorar isso Está a melhorar isso Lentamente Mas está a melhorar Sempre mais lento Que o que desejaríamos Mas sim Está a melhorar Luís Estes processos Só avançam realmente Se estiver tudo Casado Digamos assim Cidadãos Empresas Instituições E como é que vê Face a outros processos Deste género Até na área ambiental Onde ciência Investigação O ativismo Está conjugado Parece que neste caso Há sinais positivos? Eu diria que este é um dos casos Aliás que eu costumo apresentar Como um dos casos positivos O caso do plástico Porque realmente conseguiu-se Num tempo Mais ou menos record Atingir um nível de população A nível global Extremamente vasto Ou seja Conseguiu-se chegar Aos governos Nos vários países ONGs nos vários países Empresas nos vários países Não só As que manufaturam Portanto Utensílios em plástico Ou embalagens Etc Os consumidores Estão a receber a informação No sentido E por exemplo Também Isto também é ajudado Pela legislação Por exemplo A questão de consumirem menos Por exemplo O facto das pessoas Terem que pagar E em Portugal Isso foi implementado Em 2015 Terem que pagar Os sacos plásticos Nos supermercados Isso Acho que foi cerca De 90% Aliás Portugal É um dos países Até na Europa Onde esse aspecto Funcionou melhor Aparentemente Pelo Eurostat Eu vi umas estatísticas Nesse sentido As pessoas deixaram De deitar fora O saco de plástico Em casa Comprar aqueles sacos Que têm maior duração Quando eu era miúdo As pessoas levavam Os sacos para as compras E usavam sempre Aqueles sacos De repente Como o plástico Se considerou Um material Que é descartável É um material Que é barato Era oferecido As pessoas Aquilo que é oferecido Não dão valor nenhum E portanto Mesmo hoje em dia A questão da durabilidade Do plástico Que é uma ameaça Obviamente Pode ser aproveitada Como uma vantagem Por exemplo As pessoas Se calhar Quando trazem O saco de plástico Do supermercado Se ele tiver Algum vestígio De algum líquido Que verteu Ou qualquer coisa Raramente vão lavar O saco Deitando para o lixo Mas quer dizer Isso faz parte Da educação E essa educação Que começa pelas escolas Portugal tem o programa Das escolas azuis Tem feito um trabalho Notável Nesse sentido O Ciência Viva Tem feito um trabalho Notável nesse sentido E estes programas Já estão a nível Internacional E portanto Essa educação A informação Que os meios de comunicação Podem passar às pessoas Por exemplo A Paula cita no livro A questão dos copos de papel Que muitas vezes As pessoas pensam Ok, não Eu vou usar copos de papel Mas os copos de papel Têm muitas vezes Uma película impermeabilizante Em plástico E pior Esses não podem ser Reciclados Por causa dessa mistura Ou seja Às vezes Pensamos Estamos a ter uma solução Maravilhosa E não temos De pôr em prática Em grande escala Porque senão Estamos sempre a correr Atrás do processo O que não funciona Paulo, em relação à literacia De que aqui falámos Há algumas ideias Como está muito por dentro Há algumas ideias Que possamos também importar Para utilizarmos cá em Portugal Há boas ideias Que podemos exportar Nesta matéria de literacia Especificamente Adultos De sujar De sujar Enfim A preocupação Que ele esteja bem E criar essa emoção Eu acho que É a coisa mais importante É aquilo que nos pode fazer mudar É mais fácil Se nos apaixonarmos Por uma coisa Mudá-la Mas nós estamos no bom caminho Por exemplo Uma das ações ambientais Que os cidadãos Em Portugal fazem Vão para a praia Recolher lixo Há muitas ações de limpeza Aliás Em setembro Todos os anos Há um dia Exatamente Especificamente Até quase Uma efeméride Para isso Sim, é verdade É verdade Esse dia É o dia Da limpeza Costeira internacional Um dia instituído Pela Ocean Conservancy Há muitos anos E que tem realmente Resultado muito bem Porque Enfim Está neste momento Abrange uma série De zonas do globo E produzem depois Um relatório também Sobre as principais Categorias de lixo Que se encontram E é muito interessante Porque as pessoas Acabam também Por se sentir envolvidas Num movimento mundial Não é? Portanto fazem parte De um todo De algo maior Do que apenas Aquele A praiazinha Onde eles costumam ir A apanhar o lixo No entanto Limpar o lixo Está muito, muito longe De ser uma solução Porque nós podemos Continuar a limpar Que nunca vamos acabar De limpar Porque à medida que limpamos Cada vez entra mais Mais lixo Não é? E portanto Limpar não é uma solução Além disso Limpar é excelente As pessoas que fazem isso Todos os grupos Enfim Ainda bem que o fazem Porque é menos lixo Que chega ao oceano E é menos lixo Que anda a circular Mas não tenho a certeza Se isso depois corresponde A uma verdadeira alteração De comportamentos Dessas pessoas A maior parte Dos grupos que fazem isso Fazem isso De uma forma Para limpar a consciência Demérita Enfim Dão o seu tempo Livre para fazer isso Que é uma coisa excelente Aliviam um pouco A consciência ao fazê-lo Depois põe o lixo No sítio certo Enfim No ecoponto E vão para casa E continuam a fazer tudo Como faziam antigamente Portanto Isso não pode ser Portanto A grande mudança Está precisamente aí É preciso mudar É bom Mudar É preciso limpar Limpar é sensibilizar É perceber o que é que lá está É pensar de onde é que vem E porquê é que está ali Portanto Há uma reflexão Que é útil Evidentemente Nessa sensibilização Mas não chega As pessoas têm que mudar Os seus hábitos As pessoas têm que Consumir menos Têm que tentar Fazer as opções Mais sustentáveis Consumir menos plástico Consumir menos plástico E eu diria Consumir menos de tudo No momento que Atravessamos uma crise Grave Uma grande crise Planetária Diria eu Não é Não só ao nível climático Crise de biodiversidade Poluição Eu penso que É claro que Aqui o meu foco É o plástico E é o meu objeto de estudo Evidentemente E os microplásticos E não vou dizer que não Claro que sim Menos plástico Mas tem que ser menos de tudo Tem que ser Um consumo Menos excessivo Nós estamos a consumir Excessivamente Estamos a usar Excessivamente os recursos Do planeta E isso está-se a notar Cada vez mais Se muitas vezes Enfim as coisas foram incipientes Ou não se notava bem Ah se calhar Pois talvez tenhas razão Mas não sei Hoje em dia Penso que há poucas dúvidas Há poucas dúvidas De que estamos A atravessar uma crise planetária Muito, muito grande E curiosamente Até este grande ano de seca Que estamos a viver Põe em causa Muitos dos hábitos Das coisas a que nos habituámos Para não falar De outras circunstâncias Como a guerra Etc Tudo isso junto Não nos faz Ter boas expectativas Quanto ao futuro E portanto Temos que agir O mais cedo possível Já Luís Nestas questões Quando se quer uma mudança Já Quando se quer um impacto Já Muitas vezes Tudo é conduzido Muitas vezes E infelizmente Diria Mas eu gostava de colocar Esta questão Por movimentos de catástrofe Que chamam a atenção Que chocam as pessoas Que imediatamente Elas eventualmente Podem mudar Aqui no plástico Como é que vê O exemplo catástrofe Para mudar A consciência Quer dizer Eu acho Acho que é importante Em certa medida Pronto Obviamente Que muitas vezes Para se encontrar Um caminho correto É fundamental Às vezes É como a caricatura A caricatura das pessoas Acaba por exagerar Alguns Alguns Aspetos específicos Das pessoas Algumas características Mas chama a atenção Para certos aspectos Realça E digamos O facto De Eu sou daqueles Que acha Que é importante Tentarmos passar Uma visão realista Das coisas E uma visão positiva Há muita coisa Que se tem feito Que tem sido positiva Por exemplo Ao caso das baleias Que estavam a desaparecer Aquelas baleias corcundas Que estavam a desaparecer Há não sei quantos anos Recuperou-se completamente Quer dizer E muitas vezes O problema é que também Não se fala das coisas boas Que se têm feito E portanto É possível Se nós tivermos Uma ação concertada Uma ação global É possível Inverter algumas situações Aqui O importante É que Para além De como sabemos Os processos A nível governamental E a nível internacional São obviamente Processos lentos Mas são os processos Que permitem Que os vários governos Acordem entre si Políticas comuns E que consigamos Implementar Ações A nível global Mas A ação do cidadão É absolutamente fundamental Porque digamos Tudo aquilo que nós fazemos Muitas vezes As pessoas poluem Porque não têm É por ignorância E digamos Eu acho que era importante Quer na rádio Quer na televisão A ver este papel Formativo Das pessoas E informativo No sentido As pessoas mudarem Os seus hábitos E realmente Tal como se deixou De usar os sacos plásticos As pessoas deixaram De pedir palhinhas Ou pelo menos Não querem palhinhas Plásticos Já Poucas pessoas Vão aceitar Uma palhinha de plástico Se calhar Numa caipirinha As pessoas Preferem outro material Já porque acham Ou seja Isto está sem Entranhar nas pessoas Isto Tal como o lixo Que antigamente As pessoas Deitavam na rua Sem qualquer problema Em poucos anos Foi uma década Ou duas Nós conseguimos Sempre em Portugal Mudar esse paradigma Digamos As pessoas Passaram E onde é que isso Começou? Nas escolas Os miúdos Começaram a dizer aos pais Para não deitarem Quando fumavam Deitavam uma cigarro Pela janela Era normal As pessoas Deitarem uma garrafa Para um sítio qualquer Num pinhal Ninguém se importava E digamos Tudo isso mudou E portanto As redes sociais Os meios de comunicação Podem ter um papel Formativo Nem sempre isso acontece Nomeadamente Nas redes sociais E eu acho Que o catastrofismo Se bem que possa Ter um papel De alerta Eu penso Que deve ser Rebatido Com uma perspetiva Realista E digamos Pensarmos Que isto vai tudo acabar Eu não acho Que é o melhor caminho Como pensar que vamos viver Sem plástico Como pensar que vamos viver Sem plástico É que digamos Nós devemos separar O que é que é O que é que são As propriedades Excelentes Que o plástico tem Da forma Como nós tratamos O plástico De uma forma Completamente irresponsável São duas coisas diferentes Por outro lado Temos que ver Como é que vamos Modificar o plástico Que temos neste momento Para evitar estes problemas Por exemplo Neste momento Um problema gravíssimo Que está a surgir É com as máscaras As máscaras Eu ouvi um número Não tenho a certeza Mas foi o que me disseram Que acho que é cerca De 10 bilhões de máscaras Por mês Que entram no oceano Portanto Estamos a falar De números astronómicos E que têm polímeros E portanto Isto Ou seja Estamos a ter Por um lado Um combate Mas novamente Quando arranjamos Soluções Para um problema Não se pensa Imediatamente Numa solução Tanto que novamente O que é que nós estamos a dizer Põem as máscaras No lixo comum Ou seja Novamente Continuamos a não aprender E esta questão Da sustentabilidade Eu insisto nisso Que é um pouco Aprendermos com os erros Do passado No sentido De nos repetirmos No futuro É curioso falar da pandemia Porque eu tinha esta pergunta Também aqui para o Paulo Sobral Sobre a pandemia E o impacto nesta área Sobretudo também Em comportamentos tão simples Como aqueles kits De teste Carregados de cotonetes E de um conjunto Feitos de plástico Que nos disseram Para pôr no lixo normal Eu imagino A produção Por todo o mundo Em termos de pandemia Não andámos aqui A fazer com a pandemia Esse lixo imenso E o que fazemos a ele? Claro que fizemos Um lixo imenso Com a pandemia E em muitos casos Foi necessário Porque o plástico Pelas suas propriedades É um material fantástico Não é? E portanto Permite evitar Muita contaminação E essa foi a principal razão Pela qual se usou tanto E os principais Enfim Aquilo que se usou mais ainda Foram os equipamentos De proteção individual No meio hospitalar Principalmente São tipo 80% De todo o lixo Que a pandemia gerou Não são as máscaras Mas as máscaras Evidentemente Têm outros Outros problemas Porque enquanto Esses equipamentos De proteção individual São facilmente Capturados E incinerados Que é o destino De resíduos perigosos Porque como está a falar De kits De máscaras Tudo isso São resíduos perigosos Não é? E portanto Enfim Em termos hospitalares Esses resíduos São incinerados Não é? Nós não podíamos reciclar Aqueles kits De autoteste? Nós não devemos Não devemos reciclar Porque não sabemos Se eles estão contaminados Não Imagino que estão Não é? Portanto Essa é uma questão De segurança O plástico tem essa vantagem Oferece-nos essa segurança Como também oferece Segurança alimentar E portanto O plástico não é O mal da fita Digamos assim Era aí que eu queria chegar Para acabar Não é Então é uma utopia Acabar com o plástico? Claro que é uma utopia É uma necessidade Reduzir? O plástico É um material fantástico Nós precisamos do plástico E precisaremos do plástico Sempre em muitas circunstâncias Mas temos que o saber usar Não é? Temos que o saber usar Temos que talvez Tentar substituí-lo Por algo que seja Biodegradável E que tenha as mesmas Propriedades Que é isso que nos interessa Não é? São as propriedades Durabilidade Resistência Leveza Quanto a ser barato Eu aí tenho as minhas dúvidas Não é? Porque ele só é barato Porque não é contabilizado O impacto que ele tem no ambiente Porque se fosse contabilizado Esse impacto Tornar-se-ia caríssimo E portanto A questão das máscaras É uma questão também Comportamental Porque as pessoas Deixam cair a máscara Esquecem-se da máscara Alguém deixa cair a máscara Ah, deixei cair a minha máscara Mas não volta atrás Para apanhar Ninguém vai apanhar aquela máscara Deus me livre Não é? Está contaminada Portanto ela vai ficar ali No chão A não ser que venha A limpeza municipal E então aí Ela é varrida E apareceram muitas máscaras No oceano? Não aparecem Sabe porquê Que não aparecem muitas? Aparecem nas praias Sabe que as máscaras Normalmente têm Três camadas Ou duas Enfim Ou três camadas De um plástico Que parece um tecido Não é? Mas na verdade É um polímero Polipropileno E elas desfazem-se Com facilidade Não é? Portanto contribuem com Incontáveis microplásticos Para o ambiente E além disso Ficam em sopadas E quando estão em sopadas Vão a fundo Portanto não se vê Porque Aproveito para dizer Que a maioria do plástico Nós não Não vemos Porque o plástico Está todo no fundo Oceano Aquilo que está à superfície É apenas 1% As estimativas indicam O que flutua O que nós vemos 1% 94% Estão no fundo do mar E os outros que faltam Os outros 5% Estão nas praias E nas zonas costeiras Estas são as estimativas Portanto estamos a falar De algo que nem sequer vemos Não é? Portanto a grande maioria Do plástico Não vemos E com a pandemia Imagino com aqueles Plásticos usados Para transportar comida Entregas de comida Que isso acelerou tudo O consumo de plástico Deve ter disparado Sim A utilização do plástico Sim, disparou Sim, muito Muitíssimo E não podemos fazer nada Em relação à origem Dessas embalagens? Depende Depende dos polímeros Sabe que a questão A questão da reciclagem Não é? Que é outra Enfim Outra coisa também Que nos limpa a consciência Aproveito para dizer Ah, não faz mal Vou usar e tal Mas depois aquilo é reciclado Não tem problema É mentira Sabemos que Globalmente Apesar de Portugal Ter um bom comportamento Nesse âmbito Mas globalmente Apenas 9% Dos plásticos São reciclados Portanto 9% É residual É nada Praticamente nada E agrava o facto De haver muitos Polímeros diferentes E os polímeros Não são compatíveis Entre si E portanto Quando se recicla Polietileno Só se recicla Polietileno Quando se recicla PET Que é o material Das garrafas de água Só se recicla PET O que faz com que Ou as quantidades São realmente Muito grandes Interessantes Para a indústria Da reciclagem Ou então A maior parte Do plástico Não vai ser reciclado Que é o que acontece E portanto Há muitos polímeros De outros materiais Que são dificilmente reciclados Mas há metas Que obrigam a reciclar Reciclar o PET Se vir As metas da reciclagem São as metas Enfim Agora estava a pensar Numa outra coisa Que é a recuperação Das garrafas PET Que essas também São outras metas importantes Mas é o PET lá está Não é que interessa Outras metas Que existem Agora Esqueci-me do que é que ia dizer Mas vou falar das metas De reciclagem Sim, sim Ah Já sei o que é que ia dizer O que é que ia dizer É que Portugal Como eu disse Enfim Está bem Comporta-se bem Nestas matérias Porque tem uma Uma taxa de reciclagem Acima da média europeia Cerca de 41% 42% Mas atenção Que esta reciclagem É uma reciclagem Que apenas diz respeito Às embalagens Que são encaminhadas Para a reciclagem Pelas sociedades Gestoras De resíduos Como seja A Sociedade Ponto Verde E mais uma ou duas Que eu agora não me lembro o nome Peço desculpa Mas são elas que Portanto se responsabilizam Ou seja As empresas Pagam-lhes Para elas fazerem isso Existe um sistema Para recolha Existe um sistema E essas embalagens São canalizadas Para a reciclagem Portanto Essas porcentagens Vêm daí Portanto não se sabe O que é que acontece Ao resto do plástico Portanto Estima-se que é muito menos Eu diria que não deve chegar A 15% em Portugal Certamente A reciclagem total Podíamos ter aproveitado melhor A pandemia Para resolver Algumas destas consciências Luís Digamos A pandemia já foi Suficientemente complicada Para se tentar resolver O problema da pandemia Em si E algumas destas soluções Eu diria que Inclusivamente Tiveram algum atraso E digamos Mesmo os impactos No meio marinho Aumentaram com a questão Da pandemia Etc No entanto Têm sido feitos Imensos esforços Nesse sentido E eu diria que Esta possibilidade De um tratado Tanto que foi aprovado Agora em março E que foi agora Reafirmado Durante a conferência Dos Oceanos Aqui em Lisboa É um compromisso Dos países Para em 2024 Termos um tratado Que seja Legalmente Vinculativo Terá também Algumas coisas Que não são legalmente Vinculativas São voluntárias Mas digamos É a maneira Que nós vamos ter De conseguir atacar Este problema E isso está em curso Há vários anos E portanto Durante todo este período Esteve em curso Mesmo com reuniões Que tivemos que ter A maior parte delas Não presenciais O que atrasou muito Todos estes processos Digamos A continuação Da poluição por plástico Se calhar Piorou bastante Como já tivemos A ocasião de falar E portanto É um problema gravíssimo Que temos que atuar E digamos Somos todos Há que passar A imagem Que cada um de nós Com a sua mudança De atitude Tem um papel Importantíssimo A desempenhar Igualmente Pelo exemplo Que dá aos outros Mas para além Do indivíduo As ONGs As empresas Portanto O setor privado Aliás Tentar Encontrar Uma solução Que transforme Aliás A solução É sempre Transformar Uma ameaça Em algo Que seja Uma vantagem E portanto É uma das coisas Que se tenta fazer Por exemplo Eu saio de um projeto Que trabalham Com lixo marinho Que não é muito fácil Reciclar E conseguiram reciclar Apenas em laboratório Para materiais Com características Com resistência Muitíssimo boa E portanto E a parte marinha É muito complicada Por causa do sal E etc Ou seja Novamente A sociedade civil Os governos As ONGs Os indivíduos As empresas Todos juntos Conseguimos fazer Qualquer coisa Separados Vai ser muito difícil Paula Fechando consigo Porque é a autora do livro Presumo que este seja O seu contributo Para a literacia E a educação Também Disparar Não é? Isto vai certamente ajudar Sim Como eu comecei por dizer No início Desta sessão Eu tentei fazer Um livro De divulgação Portanto Um livro Que de alguma maneira Falasse daquilo Que eu considero importante Claro Mas que fosse Fácil de ler Não ocupasse muito tempo E que de alguma maneira Desse uma perspectiva O mais completa possível Porque como se vê O assunto Enfim Tempando para mangas E daria muitos livros De várias Enfim De várias áreas No entanto Penso que De alguma forma Estão aqui retratados Neste pequeno livro Os principais As principais origens Do lixo marinho Algumas definições Do que é que é a poluição Porque a poluição É geral Não é só plástico É muitas outras coisas A poluição química A poluição Enfim Os compostos emergentes Que são perigosíssimos Etc E dos quais Não sabe-se praticamente nada E também E também a parte Fazer melhor Se tivéssemos Os temas Os temas que são falados Neste livro O Oceano de Plástico Esta conversa Vai ser retransmitida Em rádio E em podcast No programa Da capa A contra capa Na Renascença Às terças-feiras À noite E também Nesse formato Podcast Que podem transportar Para qualquer lado E ouvir Uma praia Especialmente Se a praia Estiver livre De plástico Também É uma coisa boa Muito obrigado Pela vossa presença Uma salva de palmas Para a autora Obrigado Uma salva de palmas